Como está a imagem da sua TV? Tão ruim quanto o desfoque dessa câmera? E pode ficar ainda pior. A partir de janeiro de 2018, o sinal analógico de Curitiba e região metropolitana vai ser desligado. Mas se você é fazendense e ainda não tem o sinal digital na sua casa e não tem condições de adquiri-lo, não precisa se preocupar. Em parceria com a Prefeitura de Fazenda Rio Grande, a empresa Seja Digital vai distribuir mais de 11 mil kits para famílias fazendenses em situação de vulnerabilidade. Mais do que uma colaboração, é também uma forma de dar às pessoas o acesso à informação. É uma legislação federal que garantiu isso aos cidadãos brasileiros e agora chegou a vez do Paraná, em especial Fazenda Rio Grande. E ficamos muito felizes aqui junto com a empresa credenciada que celebrou o convênio com Fazenda Rio Grande, junto com os funcionários, assistentes sociais, onde já nos disseram que mais de 11 mil, falaram até em 14 mil famílias da nossa cidade que são cadastradas nos programas sociais do governo federal, que irão ter direito a receber esses kits que levará a informação digital, a TV digital dentro de suas casas, respeitando assim o direito do cidadão e também a qualidade da informação que vai chegar a todos os munícipes fazendenses. E o sinal é que vai ser cortado agora em janeiro, que é uma coisa que realmente é necessária, né? É, nos próximos dias ele vai interromper esse sinal. Então, a preocupação da população, que tem aquelas televisões antigas, como que ela ia fazer? Tem que descartar ele? E a gente sabe que sempre é um problema com o lixo eletrônico, aonde descartar corretamente. E desta forma, com esse kit doado pelo governo federal, entregue aos cidadãos, ele poderá reaproveitar a sua televisão, tendo assim um pouco mais de tempo para comprar um novo produto, mas se não quiser, esse próprio equipamento que está sendo doado pelo governo federal, que contempla uma antena, mais o conversor, irá dar condições para que a televisão dele, aquela que ela está acostumada a assistir todo dia, possa receber o canal digital e com qualidade, como tem qualquer outra televisão aqui que a gente conhece. A Anatel é quem determinou um cronograma de conversão do sinal analógico digital para todo o país. Então, isso está dentro de um calendário de um cronograma de execução. Até o final de 2023, todas as cidades do país estarão digitalizadas. E, nesse momento, a gente está digitalizando Curitiba e 26 cidades da região, incluindo Fazenda Rio Grande. E como que vocês chegaram? Tem uma parceria com a Prefeitura? Isso, a gente buscou um diálogo com a Prefeitura via a Secretaria de Assistência Social para que a gente pudesse estabelecer uma ação mais próxima de atuação direta com a população. Então, a gente vai estar iniciando atendimento nos CRAS para agendamento das pessoas que têm direito a receber o kit e também participar de outras ações que a Prefeitura ou outras secretarias acharem que seria interessante. E, além disso, as pessoas também recebem um treinamento, né? De como instalar a antena. Como que funciona? Isso mesmo. A pessoa, ela agenda, então ela tem que procurar um posto de atendimento, seja nos CRAS ou no 147 ou no site da Seja Digital, com o número do NIS, que é o número de identificação social. Ela agenda o dia e o horário local, vai até o posto de retirada, pega o seu kit, faz um treinamento de 10 minutos onde ela vai aprender como montar antena, como sintoniza os canais, o que fazer em caso de alguns problemas técnicos. Ela pode ir para casa e fazer a própria instalação. Então, assim, a gente está distribuindo esses kits para os beneficiários dos programas sociais do governo federal que são vinculados ao Cadastro Único. Então, essas pessoas, elas têm direito. São mais de 20 programas e esses programas estão lá no nosso site, sejadigital.com.br. A pessoa pode entrar e conferir se ela é uma das beneficiárias.